Fala, amante da música! Você já parou pra se perguntar quais são as músicas mais cumpridas da história? Fica nesse vídeo que hoje você vai descobrir. Você ia achando que Faroeste Caboclo é uma música que nunca acaba, que quando a pessoa começa a tocar na rodinha de violão você já entra em depressão, ou você acha que poesia acústica são músicas longas? Então você não tá ligado quais são as cinco músicas mais cumpridas da história. Vai fazer poesia acústica parecer uma piada de... toque-toque. Eu não sei porque eu usei isso como referência, mas entenda a referência. E, eu não sei se tá dando pra ouvir, mas estão berrando na outra sala. Eu espero que não esteja vazando o áudio. Eu queria compartilhar com vocês, sabe por que que tá o banjo ao invés do violão? Que todas as cinco músicas foram compostas utilizando um banjo. E é mentira! Foi... não foi. Acho que nenhum usou o banjo, mas é porque tava mais fácil pegar o banjo do que o violão na outra sala. Então, por essa piada horrível, deixa o seu like que eu vou ficar super feliz. E o Brunetti aqui atrás também. E na nossa quinta posição está a banda Rush, com a música 2112. E essas músicas todas já vão entendendo aí que elas contam historinhas, elas tentam trazer alguma narrativa por trás. E com essa música não seria diferente. No auge dos seus 20 minutos e 37 segundos, duas vezes mais do que foi o Oeste Caboclo, a música se passa no ano de 2112, em que os sacerdotes... Eu vou escrever aqui na tela porque eu não sei como que... Eu não, não é o editor. Eu não sei como que se pronuncia, mas acho que é Srinx. Sei lá, esses sacerdotes aí, eles têm todo o conhecimento do universo. Mas aí esse homem comum vai falar com os sacerdotes, acaba dando não como planejado. E sabe o que acontece? Ele acaba se matando. E isso gera um estopim. E que estopim que é esse? O que que vai acontecer? Isso você descobre se você ouve a música e vê qual que é o grande final. Inclusive, isso daria um belo de um filme. E na quarta posição, uma banda que já tem esse histórico de ter músicas compridas, o nosso querido Pink Floyd, o Cérebro... Não, eu ia fazer uma piada bem ruim agora associando Pink Floyd com Pink, o Cérebro. Não sei se você lembra desse desenho. Mas a música Atom Hurst Motor, com 23 minutos e 44 segundos, conta a história aí que se passou por... Quer dizer, foi inspirada, o David Gilmour se inspirou numa manchete que uma mulher tinha implantado um marcapasso com energia nuclear no coração, alguma coisa assim. E ele usou toda essa trajetória, toda essa manchete aí pra conseguir compor essa música meio estilo Velho Oeste e tal. É uma outra grande história aqui de gente louca que compôs. Já na nossa quarta posição está Six Degrees of Inner Turbulence da banda Trim Thiefer. Trim... Trim Thiefer. É isso mesmo que pronuncia? Então tá certinho. 42 minutos e 2 segundos de música. Essa gigantesca música aí. A minha unidade de medida é faroeste caboclo. Dá um pouco mais de 4 faroeste caboclos inteiros. E essa música que é dividida em 7 partes. A primeira dela é meio orquestra, assim, instrumental, pá. E as outras 6 contam a história de 6 personagens. Cada um deles lida com um problema psicológico diferente, esquizofrenia, tem um soldado aí que tem uns problemas psicológicos. Enfim, cada personagem que tá com um problema diferente. E a mensagem que essa música traz no final é que ela pede que tenha mais paciência com as pessoas que têm esse tipo de problema psicológico. Porque fácil não é, gente. E ele pede pra ter mais paciência da melhor forma possível com uma música de 42 minutos. E você tem que ter muita paciência pra ouvir essa música. Já o nosso prata aí da nossa pequena listinha de 5 músicas está É o Manifesto do Enri Di. Que tem nada mais, nada menos do que 3 horas, 26 minutos e 22 segundos. É uma música aí de um rapper gospel que ele traz várias abordagens. São 60 versos aí abordando as temáticas de cristãs, de solidariedade. Enfim, toda essa temática do cristianismo e todo o valor da música que foi arrecadado foi revertido pra caridade. Lembrando, quer dizer, lembrando não, né? Eu duvido ele cantar essa música ao vivo. Ficar 3 horas cantando a mesma música. Você já ouviu essa música? Não. Persona mais muerta e que proclama mil verdades que são certas valga a redundância que minha missão... Já a história da nossa primeira música ela é um tanto quanto curiosa. A música que se chama As Low As Possible que traduzindo significa o mais lento possível é uma música que foi... Na verdade não é uma música. Ela é do John Cade. Vamos lá. Então como que funciona essa brincadeira aí. Em 1987 ele fez uma partitura com esse nome, As Low As Possible. Quando ele morreu, uns filósofos, uns músicos acharam a partitura dele. Só que nessa partitura ele não colocou o tempo da música. Dá pra você colocar o tempo na partitura e ele não colocou. Então eles pegaram a música, colocou ao pé da letra e fez com que se tornasse a música mais lenta possível. Sabe como? Eles pegaram um órgão que... A idade do órgão tem 639 anos. Deixaram essa música pra tocar nesse órgão no modo automático, já que ninguém poderia ficar tanto tempo tocando. Mas no modo automático e deixaram a nota se estender o máximo possível. E em homenagem à idade desse instrumento a música vai ter 639 anos. Só pra vocês entenderem, a música começou a tocar em 2001 e só pra tocar a primeira nota da música foram três anos. E demora tanto pra tocar essa música, essas notas, demora tanto que pra transferir de uma nota pra outra vira um evento, as pessoas vão lá e vão ver toda essa transição. Porque, cara, isso vai demorar muito. Então você que tá vendo esse vídeo, você não vai saber se a música terminou de tocar. Sabe por quê? A previsão é que ela acabe dia 5 de setembro de 2640. Como vai estar a sociedade até lá? Será que o órgão vai... Até o órgão, será que ele sobrevive até lá? E essas foram as cinco músicas mais longas da história. E você achando que Faroeste Caboclo era longo, que Star to Heaven era longo, nada disso, nada supera os 639 anos da nossa querida As Low As Possible. Então em homenagem a ela, se inscreve aí no canal e se você tiver alguma outra sugestão de top que você gostaria de ver relacionada à música, manda aí nos comentários que a gente se vira pra achar esse top. Então a gente vai deixando mais dois tops aqui do lado que são super legais, que você precisa ver. E até a próxima. Tchau, tchau.